Olá pessoal, eu vou ensinar a vocês a fazer a troca do microfone do J5 Prime apenas com ferro de solda. O ferro de solda pressiona aqui do lado perto do parafuso e mantém por alguns segundos. O ferro de solda pressiona aqui do lado esquerdo do lado esquerdo e mantém por alguns segundos. Removi o microfone E agora vamos com um novo Posicione ele certinho Pronto Toca nele para ver se ficou bem soldado E aí galera, aqui é o Gesso da Texel Se você gostou dessa dica, se inscreva no canal Deixe seu like, ative o sininho de notificação Que toda semana tem vídeo novo Abraço